Música nova vai e é pro nenê, pro nenê, pro nenê Sonho de uma história que teve um fim, nada disso Estou sorrindo porque sei o que é tristeza Para o sofista que ilude depois dá um fim sim nos gadim Entre as mais belas já tão toda satisfeita Italiana lembra a tal da holandesa Chutei de Nike no pé, o balde no rolé Na binê lembra o qual é, só tantas né Linda morena que diz que tá chonadinho, não novinho É coração, a força da minha renda Lembra dos 4M Na quebrada ninguém dá nada pra gente Lembra dos 4M Muitos falam mas sei que é poucos que entender Sonho de uma história que teve um fim, nada disso Estou sorrindo porque sei o que é tristeza Para o sofista que ilude depois dá um fim nos gadim Entre as mais belas já tão toda satisfeita Entre as mais belas já tão toda satisfeita Entre as mais belas já tô toda satisfeita Entre as mais belas já tão toda satisfeita Calma, 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 calma Lembra dos 4M que ninguém dava nada Junto com o dinheiro ele revolucionou a quebrada Deus me livre, socorro Eu tô fechadão com o Jonathan, Cauê, Star de Funk Esqueça pro nenê